A reportagem do Diário do Sertão visitou nesta quinta-feira as ruas da cidade de Souza, no sertão da Paraíba, e flagrou dezenas de animais espalhados por vários pontos da cidade. Os animais encontrados com maior frequência foram os cachorros, que caminham livremente pelas ruas, podendo causar acidentes de trânsito. Também foram encontrados cavalos e até ovelhas circulando livremente. No site da Prefeitura Municipal, consta a informação que, de acordo com o artigo 84 do Código de Postura do Município, é proibida a permanência dos animais nas vias públicas. Já conforme o artigo 86, o animal recolhido pode ser retirado pelo seu dono dentro do prazo de cinco dias, mediante pagamento de multa e taxa de manutenção. Em contato por telefone com o Diário do Sertão, o diretor de Vigilância em Saúde de Souza, Edson Fernandes, afirmou que a carrocinha continua circulando, mas só são recolhidos os cães com alguma enfermidade. Ele disse ainda que esses animais são levados ao canil municipal. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que é responsável pelos animais de grande porte, também está desenvolvendo o trabalho de fiscalização e recolhimento. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que é responsável pelo Código de Postura do 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 Código de Postura.